Imagina que se a gente medir de manhã o seu cortisol no sangue, que eu vou explicar como é que a gente mede, mas meia ameaça no sangue, por exemplo, pode ir de 5 a 24. Eu posso secretar 5, eu não posso ser igual a 24, é impossível. O cara que está 23, 22, 24, ele está bem, ele está acordando bem. O cara que está com 6, 7, 8, 10, 15, talvez isso não seja suficiente para a carga que hoje a gente precisa suportar. E sem esse pico fica muito difícil. E uma coisa que eu acho legal do trabalho de vocês, é uma coisa que não está dentro da nossa cultura, é a prevenção. É ter uma vida, o bom inimigo do ótimo, ter uma vida boa é fácil, todo mundo tem uma vida boa. Ter uma vida excelente dá trabalho. Tu tem que te cuidar mais, tem que ter mais disciplina, tem que comer melhor, tem que te relacionar melhor com as pessoas, tu precisa ter mais disciplina no teu dia a dia para ter uma vida excelente, para suportar o estresse. Então, não precisa chegar, o ideal, claro, o mundo ideal não é chegar nesse ponto, né, que tu chutou o balde. É tu criar uma cultura de administrar melhor o teu dia a dia. Isso começa por uma cultura de prevenção, uma cultura de saúde, não uma cultura, que a gente vive na cultura da doença. Então, está todo mundo doente. Então, eu quero viver numa cultura da saúde. E se eu investir, você pode pegar qualquer valor. Então, vamos botar aqui, vou chutar um valor, mil reais por mês em saúde, dois mil, é o valor que você quiser. Em prevenção, vai ser mais barato do que qualquer doença. Então, pelo menos é a visão que eu tenho. Infelizmente, eu vou ter que interromper de novo. O assunto está excelente, mas a gente já volta com dicas maravilhosas. Por enquanto, nós vamos discutir a relação no intervalo, nos bastidores. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, uma risa dunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada. Assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha seis anos de medicina, três anos de cirurgia geral, mais três anos de cirurgia plástica. Que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Ah, filhinha, o pai está muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pode pro papai ler uma historinha pra mim? Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias É, nós estamos falando sobre estresse, tá? Eu já me desestressei porque nós estamos rindo nos intervalos aqui, à vontade, né? Programa com o filho, né Fabiano? Funcionou, funcionou. Funcionou. Mas o Vitor estava falando sobre medição de cortisol, né? Que é uma das coisas que a gente vê se o cara está centrado no estresse, está sabendo administrar ou não. Como é que se faz isso, Vitor? É assim, por mais que a pessoa saiba administrar ou não o estresse, é fundamental que seja medido, como qualquer outro exame, né? Seja medido os níveis desse hormônio, que é o hormônio do estresse. Que se ele estiver muito elevado ou muito baixo, ele começa a danificar desde neurônios até a produção, atrapalhar a produção de outros hormônios. A maneira mais correta hoje de se avaliar esse hormônio não é no sangue. Imagina que saiu de casa, já tem o estresse no trânsito, o estresse. Aí chega lá, a menina que finca ali, às vezes vai fincar, dói. Às vezes erra a veia. Naquele momento ali, acontece uma secreção desse hormônio. E aí sim, discutiu com alguém, com o pai, de manhã. Acontece o que? Mascara esse exame, que é o exame do cortisol. Então pedir hoje o cortisol no sangue, nos dá um parâmetro muito fraco. Na realidade, para a gente saber o que está acontecendo durante o dia. Até porque ninguém mede três vezes no sangue no mesmo dia, não. Então, qual seria o correto, principalmente no hormônio como esse? Todos os hormônios e todos os parâmetros, eles são fotos. A gente tirou uma foto naquele momento. O que aconteceu uma hora depois com os seus exames, já muda completamente. E esse hormônio, principalmente. Então, se a gente for ver, de manhã ele tem o pico. Então, a melhor maneira de se medir esse hormônio seria de manhã, de tarde, de final de tarde e de noite. Para medir no sangue fica complicado. A saliva, hoje, é um método, apesar de também muito desconhecido, para a maioria de vocês que estão nos ouvindo aqui, a saliva é um dos melhores métodos para se identificar a quantidade de hormônio livre que existe dentro do seu corpo. É aquele hormônio ativo. Então, o cortisol medido pela saliva de manhã, depois do almoço, final de tarde e à noite, a gente recebe uma curva. O que está acontecendo de manhã, de tarde, de noite? E aí, sim, a gente consegue diagnosticar se está acontecendo um problema relacionado a esse hormônio ou não. Que se houver um problema relacionado a ele, é típico paciente que vai de médico em médico e não resolve nunca. Não melhora nunca. É típico aquela pessoa que começa a ter alergia de uma hora para a outra. Nunca tive rinite, comecei a ter. Nunca tive alergia a tal alimento, comecei a ter. Porque quando a gente faz injetável, ele é um anti-inflamatório. Nosso hormônio também serve como anti-inflamatório para a gente. Então, a melhor medida seria a nossa saliva. É importantíssimo que vocês medirem isso. A gente mede junto na saliva um outro hormônio que seria o regulador do estresse, que é o DHEA. Para quem já viajou para os Estados Unidos, vende em qualquer lugar DHEA. Aqui no Brasil, infelizmente, é proibido. É o hormônio esteroidal do colesterol mais abundante do corpo humano. Ele tem um declínio muito cedo também. A cada quatro hormônios do estresse, eu preciso de um DHEA para poder compensá-lo. Então, eu vou desgastando, eu vou utilizando ele também. Já que ele já tem um declínio cedo e eu utilizo mais dele, grande parte das pessoas também chega a um ponto, algum dia, de ter que suplementá-lo. Então, existem formas hoje bioidênticas, quer dizer, do mesmo hormônio existe dentro do teu corpo. Uma forma bioidêntica, exatamente igual bioquimicamente a esse hormônio. É relativamente simples de fazer. E se você tem amigos, ou seu marido, sua esposa está nesse nível, saiba que às vezes não é culpa só dele, né? Às vezes é culpa de algo que está acontecendo dentro do corpo dele ou dela. O pessoal não gosta muito da palavra bioidêntica, viu, Vitor? O pessoal que não estuda muito. Vamos botar uma palavra mais bonita, tá? Isomolecular. Para você que tem bronca quando se fala, bioidêntico. Tem gente que diz assim, bioidêntico não existe. Se não existe bioidêntico, como é que fabricar o outro? Se eu vou fazer uma testosterona, que não é testosterona porque tem radical associado, eu tive que descobrir a forma da testosterona. Então, o primeiro que apareceu foi o idêntico. Da mesma forma o cortisol. Vitamina C, a mesma coisa. É a mesma. Mas vamos dar a palavra isomolecular. E para também desmistificar essa história, porque não é só o cara que está mais velho ou o empresário, enfim, dependendo de como a gente administra a nossa carga de estresse, por exemplo, no meu caso, eu estou com 34 anos hoje, eu suplemento esse hormônio. Claro que eu faço medições, mas eu suplemento por quê? Porque eu entrei num momento, imagina, residente de cirurgia, faz uma especialização de cirurgia com uma carga de estresse enorme. O médico é um forte candidato, na realidade. Depois passa por uma... Médico, advogado. É advogado. Depois passa por uma especialização de cirurgia plástica. Então, não tinha horário para nada. Eu cheguei num ponto, realmente, que eu... Até eu descobrir isso, demorei muito tempo. E ter coragem de tratar também. Eu precisei entender bem o que acontece com esse hormônio. A minha parte eu fiz. Existem substâncias que a gente manipula, antigas, que são utilizadas há mais de seis anos. Imagina o pai de quatro chatos desses fazendo residente. Você esqueceu de você, se o cara não tem que estar interessado, né? Mas aí que dá. Eu fui identificar que isso estava me atrapalhando. Então, desde... Eu coloquei uma meta. Assumia, é importante. O ano passado foi um ano de muito estresse. Nós fomos tratados. Falei, eu não posso pegar e tratar os outros se eu não encontrar um tratamento. E não adianta só quimicamente. Quimicamente é fundamental também. Eu precisava... Como é que eu vou ter secreção dos hormônios se eu não tenho mais capacidade? Pelo menos nesse momento. Aí fui buscar formas externas. E cheguei... Na verdade, foi uma coincidência. Fabiano, sendo meu paciente, acabando... De medicina preventiva, acabei conhecendo o trabalho dele. De manejo do estresse. Gestão de qualidade de vida. Isso aí. Que foi fundamental. Ele tem uma academia... Uma academia não. Um centro de bem-estar maravilhoso. Não estou fazendo propaganda aqui que eu não ganho nada com isso. Mas eu preciso elogiar que é um trabalho diferenciado que a gente tem dentro da cidade aqui. E são poucas as capitais que tem um centro desse. Lá a gente tem um convívio excelente de manejo de estresse. Eu queria que tu explicasse um pouquinho para mim. A ideia do nosso trabalho, a nossa casa... O nosso aluno chama a extensão da casa. Tipo casa da avó. O pessoal chega, pode abrir a geladeira. O lugar para o pessoal se sentir muito à vontade. E é muito bonito. Criar um ambiente em que a beleza salvará o mundo. Eu gosto dessa frase. As coisas belas, a estética... A estética vem de estética. A sensibilidade. Então tudo foi pensado dentro da questão da sensibilidade. Tu está num lugar que tu te sinta bem. Que tu olhe coisas legais. E que tu seja impregnado de bem-estar pela tua visão. Pelo teu olfato. Tem um espaço gourmet lá. Pelo teu paladar. E pela convivência com as pessoas que estão lá. Fora as práticas de técnicas corporais. Respiração, entre outras coisas. Eu comecei a fazer. Tive que perder um preconceito que eu tive. Comecei a fazer porque a gente ouvia já muito falar. O próprio Laíra nos falava, olha, a melhor técnica para manejo de estrelas é o yoga. Só que a gente tem esse preconceito, né? E eu fui lá e comecei a fazer. Maravilha. Não tem nada de desenho alternativo. Então, o que acontece? Se for pegar as dicas de Harvard. Tenho estudado muito esses neurologistas e neurocientistas de ponta. Que trabalham com essa paradigma positiva. E as dicas dele, uma delas é a meditação, por exemplo. Tecnicamente. Essa não é uma técnica mística. É uma técnica simples, por exemplo. Como tu te sentar e te concentrar na tua respiração de 5 a 20 minutos. Se tu fizer isso durante 8 semanas. Não são 8 meses. Não são 8 anos. Em 8 semanas. Você viu um experimento que andou pelo mundo faz uns 2 anos. Saiu no New York Times e tal. Com 8 semanas de trabalho de meditação. Você tem um aumento significativo da massa cinzenta no hipocampo. Do cérebro. Aumenta a capacidade de memória. Capacidade de bem-estar. Com 8 semanas tem um aumento biológico no nosso cérebro. Só 8 semanas. Você fica há quanto tempo? 8 semanas. Cuidando da tua respiração? De 5 a 20 minutos. E não dorme? Não. Eu acho que se eu ficar cuidando da minha respiração 5 a 20 minutos, eu durmo. Não. Não dorme? Não dorme. Sentadinho aqui com... Pode fazer... Não precisa... No meio do trabalho. Tu não vai deitar no trabalho. Tu pode parar. Tá não de olho fechado. De olho aberto. Tem várias formas, né? Uma delas é tu parar durante 5 minutos no intervalo aqui, quando a gente tá fazendo piada aqui. Durante 5 minutos tu pode parar e te concentrar na tua respiração. Ninguém precisa ver. Não é uma coisa esquizóide que as pessoas vão achar estranho. Não precisa nem estar sabendo. Então, uma primeira dica lá, tá lá nos alfarrábios de Harvard, é a meditação. O yoga é uma das dicas também. Outra é fazer o bem conscientemente. Então, até o barato de fazer o bem. Então, as pessoas... Mas não pode já. Hoje eu fiz o bem e vou lá contabilizar. Não. Vou fazer uma coisa legal pro amigo meu. Vou ligar pro amigo meu, perguntar como ele tá. São coisas muito simples. Gastar dinheiro com experiências, não com coisas. De preferência com pessoas que a gente gosta. Então, eu vou... Não, me explica melhor essa. Porque essa do gastar dinheiro eu também gostei. Olha que legal isso. Uma das dicas tá lá. Tem umas 10 dicas. Uma delas é gaste dinheiro com experiências. Então, vai fazer uma viagem pra fazer compras? Ah, é legal fazer compras. Mas, de preferência, vai num restaurante legal, convida um amigo, convida uma amiga. Tenha experiências positivas. Disney, né? Visitar lugares. Ir pra Disney, por exemplo. É um espetáculo. Uma experiência espetacular. Então, gastar dinheiro traz felicidade? Sim. Se tu gastar direito. Ah, então, como... E se tu gastar com outra pessoa que não contigo, isso tem um experimento... Hoje eu não vou ter tempo. Tem várias experiências sobre isso. As pessoas que investem o seu dinheiro nas outras pessoas, elas recebem mais e aumentam o nível de felicidade, diminuem o nível de estresse. Então, tem vasto material científico demonstrando o benefício da felicidade. Um dos livros que me inspirou, o livro do Sean Accord, que é The Happiness Advantage, o benefício ou a vantagem da felicidade, que ele explica direitinho como é que faz, quais são as dicas, como que isso funciona no corpo humano, de que forma a felicidade vem antes do sucesso. Ah, então, tu tem que ser feliz... A gente foi programado para ter sucesso e depois ser feliz. Eu vou ser feliz quando eu tiver meu carro, quando eu comprar, quando eu casar, e aí tu vai postergando a tua felicidade. Isso gera um estresse e uma insatisfação generalizada cultural. Se tu botar o foco na tua felicidade, o sucesso ele vem logo em seguida. Se tu botar o sucesso antes... Então, essas são as dicas que a gente utiliza para os nossos alunos. É botar o foco no momento presente e aproveitar a caminhada, porque não tem garantia que a gente chega. Onde quer que a gente quer chegar. Então, ah, minha meta é casar. Sabe se vai casar? Não, eu posso terminar a vida antes. Então, aproveita a caminhada, aproveita a faculdade, aproveita os amigos. Não, daqui uns cinco anos, quando eu estiver bem de vida, vou ter mais tempo para a minha família e tal. Mas e se não chegar? Essa técnica de respiração, que eu acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer. Como é que se faz? Vou dar uma dica bem simples, tá? Começa respirando pelo nariz. Pode ser sentadinho, em lugar de trabalho, cinco minutinhos. Não precisa fazer nada com as mãos, nada estranho, pode ser assim mesmo. Regra simples. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. Começa assim, quanto mais lento, melhor. No início, a gente está aqui fazendo rápido. Conseguiu fazer inspirações e expirações lentas? Lentas, aplica retenção com ar e sem ar. Então, inspira, pode ser quatro segundos, inspira em quatro segundos. Fica quatro segundos com ar. Expira quatro segundos. Quatro segundos sem ar. Se fizer isso todos os dias, se fizer isso todos os dias, durante dez dias e não tiver uma mudança significativa, já pode me ligar para brigar comigo. Dez dias. Se fizer isso todos os dias, cinco a dez minutos, pode ser eu acordar antes de dormir e não der certo, pode me ligar para me xingar. Eu sou testemunha, eu sou testemunha disso. Sou, funciona mesmo. Aqui, médico, é um pouco complicado de a gente acreditar nessas coisas. Só que eu aprendi a não falar do que a gente não entende. Então, no momento que eu comecei a estudar isso aí, ler sobre isso aí, a gente viu, olha, realmente, é a única coisa que tem para fazer como prática diária, para conseguir, fácil, prático de fazer, baixar a quantidade do nosso estresse. E tem mais uma infinidade, só de técnicas que a gente viu, são 56 técnicas respiratórias diferentes. Técnicas corporais são 2.218 técnicas corporais. E não é um troço chato, né? Muita gente, pô, eu vou ficar sentado lá respirando, não, eu faço uma força danada. Sai de lá suado, porque são posições. Foi muito divertido. Equilíbrio. Achou que ia relaxar e... Eu tive essa experiência com pilates. O pessoal chegava para mim na clínica e dizia assim, Ah, só faço pilates. Ah, pilates é coisa de velho. Ah, tá. Ah, mas daí a gente entrevistou uma moça que dá aula de pilates, eu fui fazer pilates. Cara, a mulher quase me mata. Daí quando os caras chegam para mim e dizem assim, Eu só faço pilates. Pô, que porcaria de pilates que você está fazendo, cara? Porque eu quase morro fazendo o meu lá. Que é a história da yoga, né? Yoga, né? É um exercício de concentração, de respiração, de força pra caramba, de equilíbrio. É um... É um...